Na tarde desta sexta-feira, dia 10, a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais, a Ematera MG, realizou de forma virtual a premiação do 18º Concurso de Qualidade dos Cafés de Minas Gerais. Foram premiados os três primeiros colocados na categoria Café Natural e Café Cereja Descascado de quatro regiões produtoras, Cerrado Mineiro, Sul de Minas, Matas de Minas e Chapada de Minas. O grande vencedor da categoria Café Natural da região Sul de Minas é um cafeicultor da região da Canastra. Trata-se do piuiense Pedro Ferreira Rezende Brás, que possui propriedade em Vargem Bonita. Para vencer o concurso, Pedro Brás passou pelo crivo de um corpo de jurados exigentes e experientes. Fechando o pódio do Sul de Minas, categoria natural, temos um café encorpado, acidez cítrica com notas de erva cidreira, limão, laranja, toques florais, caramelo, melaço, capim-limão, lima e especiarias. Tem até ali no fundinho uma lembrança de salsa, um café bem complexo e completo do município de Vargem Bonita. O ganhador é Pedro Ferreira Rezende Brás. Parabéns, Pedro. Obrigado. Conta para a gente um pouquinho da sua história. Eu sou da terceira geração de produtores de café aqui na região da Canastra, que a gente brinca que estamos entre o Cerrado e o Sul de Minas. Então, tem a transição da mata e do microclima que a gente valoriza muito aqui na região. Isso influencia nessa qualidade do café que vocês produzem? Influencia. A gente já está aqui há alguns anos e estamos ganhando já alguns concursos, demonstrando que o nosso trabalho do dia a dia está sendo muito valorizado e está dando resultado. Quem está te acompanhando aí? Está o Eduardo da Emater e Paulo Henrique da Cruz, também que estava concorrendo aí nessa categoria de natural do Sul de Minas. Parabéns, parabéns, obrigada, Eduardo. Parabéns a todos vocês. Muita honra em tê-los aqui. E o troféu chega aí para vocês. E vamos ter dupla comemoração agora e quando chegar o troféu. Muito obrigada. Um abraço. A Emater disponibilizou um vídeo que fala da nossa região produtora. Região mineira mais tradicional na produção de café arábica, no Sul de Minas, a paixão pelo grão é passada de geração em geração. Atualmente, ela é a maior região produtora de cafés do Brasil, respondendo por 50% do café de Minas Gerais. Com clima e sol privilegiados, a região tem, nas áreas de montanha, uma produção artesanal e de alta qualidade. Nas planícies, a mecanização e uso de modernas tecnologias de produção. A região tem ótima estrutura para a cadeia produtiva do café, com destaque para o porto seco em Varginha e o grande número de cooperativas de produtores. Os grãos da região resultam, no sudoeste, numa bebida de corpo médio, acidez alta, adocicado, com notas florais e cítricas. Já nas montanhas, o café produz uma bebida de corpo aveludado, acidez alta, adocicado, com notas caramelo, chocolate, amêndoa, cítricas e frutadas. Uma verdadeira explosão de sabores. Para encerrar, o governador Romeu Zema falou sobre o concurso e a valorização da cafeicultura em Minas Gerais. Minas Gerais é o maior produtor de cafés do Brasil. E se fosse um país, seria o maior produtor do mundo. E cada vez mais, nossos cafeicultores têm investido em qualidade, contando com o apoio constante do governo de Minas, por meio da EMATER, que é vinculada à Secretaria de Agricultura. Uma das ferramentas de assistência técnica e extensão rural é o concurso de qualidade dos cafés, já em sua 18ª edição. O concurso incentiva os produtores a investirem para a obtenção de um grão especial, promovendo a melhoria contínua da qualidade dos cafés produzidos aqui em Minas. Esse ano, o concurso contou com mais de 1.500 amostras inscritas de cafés excepcionais. Todos os classificados obtiveram ótimas notas. Quero aqui dar os meus parabéns a todos os inscritos, ao empenho do produtor, em sua grande maioria agricultores familiares, em produzir um café tão diferenciado, promovendo assim um desenvolvimento de nosso Estado e a projeção dele para todo mundo. com mais de 2ª. Ou seja,